Olá, meus queridos alunos do quinto ano, estamos nós aqui de volta, professora Isa, vamos estudar mais um pouco sobre estudos paraenses, agora nosso capítulo 21. O que é colonizar? Nós vimos na última aula sobre como os portugueses chegaram à nossa região e hoje nós vamos entender um pouquinho do que eles vieram fazer aqui, certo? No capítulo 21, página 124, pega lá o teu livro, ok? Ao final dessa aula você tem a atividade do seu livro para fazer, que está na página 127, ok? Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que é colonizar e o que foi o período colonial aqui no nosso estado, aqui no Pará, ok? Abre o teu livro na página 124 e vamos junto! Muito bem, meus queridos, vamos lá, né? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje a gente vai entender um pouco o que é colonizar, tá? O que foi que os portugueses vieram fazer aqui na nossa região, tá? Como que eles iniciaram esse processo de colonização aqui. Nós vimos na aula anterior, né? O que motivou eles a chegarem até aqui, principalmente preocupados com o que outros europeus poderiam conseguir aqui, né? Então, resolveram ocupar mais tardiamente o norte da colônia, que hoje corresponde à região Amazônia. Muito bem, nós temos aí o nosso querido amigo Pedro Alvaro de Brau, né? Um colonizador, tá? E aí ele está perguntando para a gente o seguinte, você sabe o que é colonizar? O que é colonizar? Muito bem, presta atenção no conceito que ele te diz. Colonizar é migrar, ou seja, se mudar, né? Sair de um lugar, sair para um território e nele se estabelecer, né? Ou seja, se fixar, ou para morar, ou para habitar, ou para explorar, ou seja, para procurar riquezas naquele lugar e poder tirar dali. Nesse processo que a gente chama de colonização, existe uma influência cultural entre os colonizadores e os colonizados. Então, colonizar é isso. E foi justamente isso que os portugueses vieram fazer aqui no Brasil e, óbvio, aqui na região da Amazônia, ok? Muito bem, ó, colonizar significa transformar em colônia, tá? E o que que vem a ser uma colônia? Uma colônia é uma terra dominada por pessoas de outro lugar. Então, o Brasil, ele foi colonizado por Portugal, ou seja, ele foi transformado em colônia de Portugal. Ele era uma terra dominada pelos portugueses, tá? Então, os povos que moravam aqui acabaram perdendo o domínio que tinham sobre a guerra porque foram dominados pelos portugueses, tá? E aí a terra passou a ser dos portugueses. Então, logo, o Brasil era uma colônia de Portugal, tá? Período colonial. Vamos entender o que que era o período colonial. Por que que a gente precisa entender essa expressão? Porque a gente vai usar ela com bastante frequência, tá? Pra se referir a um determinado momento, né? Um determinado período em que ocorreram as coisas tanto no Brasil, de uma maneira geral, como aqui na nossa região, tá? Então, o que que vem a ser período colonial? Período vem da ideia de tempo. Se refere a tempo, a um período de tempo. Por exemplo, a sua infância. A sua infância foi um período de tempo, de 0 a 12 anos, né? Você possivelmente ainda tá na sua infância, tá? Quando você entrar na adolescência, é um outro período, de 12 até 20, 18, 20 anos, né? Enfim, então, é um período. O período, neste caso, ele se refere ao tempo. Colonial vem de colônia. Portanto, período colonial seria um pedaço de tempo, ou, né? A quantidade de... Esse tempo, ele pode ser medido em anos, ele pode ser medido em décadas, ele pode ser medido em séculos. Então, a quantidade de tempo, o pedaço de tempo, em que as terras americanas, ou seja, as terras daqui do continente americano, isso inclui as nossas, as terras brasileiras, eram dominadas pelos europeus. Então, quando você vai olhar a história da colonização americana, você tem ingleses dominando, né? Territórios aqui na América, espanhóis, franceses, holandeses e portugueses. Então, o período colonial vai ser justamente esse tempo, essa duração de tempo, em que as terras aqui do continente americano foram dominadas pelos europeus, certo? E o período colonial amazônico, né? Quando foi esse período? Como foi que ele ocorreu, tá? O início do período colonial amazônico, ele se dá com a fundação da cidade de Belém do Pará. Lembra, lá no final da última aula, a gente comentou, né? Que os portugueses começaram a ficar preocupados, porque receberam notícias de que outros europeus estavam se estabelecendo aqui na região norte da colônia, tá? Aqui na região onde é a Amazônia, hoje. Então, eles ficaram preocupados com isso, porque eram terras que eram do interesse deles, apesar de eles não terem logo se preocupado em colonizá-las, eles se fixaram ali pelo litoral, nós vimos isso na última aula, tá? Mas eles ficaram preocupados para não perderem território. Então, eles vão atrás de expulsar esses europeus, esses outros europeus que estavam aqui, principalmente espanhóis, holandeses, franceses, tá? Os franceses, inclusive, já tinham uma cidade que eles tinham construído e fixado ali onde é hoje São Luís do Maranhão. Então, eles já tinham ficado por ali e foram expulsos. Então, essa preocupação era algo que chamava a atenção, que realmente tirava o sono ali dos governantes de Portugal. Então, eles entenderam que deveriam começar a se preocupar em ocupar essa parte norte da região. Porque a parte litorânea, né? Ela já era bem ocupada, ela já tinha sido dividida lá nas capitanias hereditárias, né? Já tinha gente morando ali, plantando, né? Gerando riqueza para Portugal na parte do litoral. Mas aqui na parte norte não tinha quase ninguém, né? Por isso que ela ficou mais suscetível à invasão de estrangeiros, de outros estrangeiros. Então, os portugueses passaram, né? Primeiro, expulsar essas pessoas daqui. E daí, quando eles conseguiram expulsar, eles decidiram fundar uma cidade. Nós vimos isso no final da aula passada, tá? E a cidade foi Belém do Pará, né? A nossa casa, o primeiro nome de Belém do Pará era Santa Maria de Belém do Grão Pará. Esse era um nome gigante, né? Santa Maria de Belém do Grão Pará. Depois a gente achou melhor chamar só de Belém do Pará mesmo, tá? Mas Belém foi fundada dia 12 de janeiro de 1616. Então, nós consideramos que o início do período colonial amazônico, ou seja, o início do momento em que a Amazônia vai começar de fato a ser colonizada pelos portugueses, é em janeiro de 1616, tá? Lembra, o período colonial brasileiro, ele começa em 1500, com a chegada lá do Pedro Álvares Cabral, né? Ali onde a região hoje da Bahia, do estado da Bahia, tá? O Brasil, ele começa a ser colonizado por Portugal em 1500. Mas a região amazônica, né? A parte norte, ela só vai começar a ser colonizada de fato quando você tem a fundação da primeira cidade, que era um forte. Por que um forte? Um forte é todo um aparato militar que é construído para proteger a região de invasores estrangeiros. Então, ele vai ser construído justamente na entrada do rio Amazonas para cá, para a nossa região, para que expedições de outros povos europeus que não portugueses fossem impedidas de entrar, certo? Então, Belém vai ser fundada ali onde hoje a gente conhece como Forte do Presépio, né? Ali onde fica uma série de monumentos, né? De prédios históricos ali. Todo mundo já deve ter ido ao Forte do Presépio, né? Normalmente, todos os anos, a escola leva os alunos até o Forte do Presépio. A gente vai, visita o museu ali, né? Infelizmente, a gente vai estar impedido de fazer isso esse ano, tá? Mas, assim que vocês tiverem a oportunidade, vocês podem ir lá e vocês vão ver os canhões, né? Ele já foi quartel militar ali, né? No século XX, então não muito distante. Mas ele foi criado para ser uma fortificação, para ser uma espécie de proteção para a entrada ali do rio Amazonas na nossa região. Para impedir que outros estrangeiros chegassem. Então, se constrói uma cidade justamente para isso. E é no momento da fundação da cidade de Belém que o período colonial amazônico se inicia, certo? E até quando ele vai, tá? Ele vai, ele termina com a adesão do Pará à independência. Precisamente no dia 15 de agosto de 1823. Quando você estuda sobre a independência do Brasil, tá? Lembra, a independência do Brasil foi dia 7 de setembro de 1822, certo? Que o Dom Pedro I decolou a independência ou morte, né? Só que se você prestar atenção aí, tá? A independência do Pará, ou seja, a adesão do Pará à independência do restante do Brasil, só foi em 1823, tá? Ou seja, quase um ano depois, 15 de agosto de 1823. Quase um ano depois da proclamação da independência brasileira. E por que isso, tá? Porque as pessoas que moravam no Pará, elas tinham uma relação mais próxima com o governo português. Então, eles não quiseram logo se desmembrar de Portugal. Porque quando se declarou a independência do Brasil, se estava dizendo que o quê? Que o Brasil não era mais colônia portuguesa. Que a partir daquele momento, ele era uma nação independente. Então, ele não estava mais como colônia de Portugal. Ele não iria mais ser dominado por Portugal. Mas no Pará, essa ideia de não ser dominado mais por Portugal, tá? Só vai ser aceita em 15 de agosto de 1823. Ou seja, no ano seguinte. Quando a gente fala de adesão do Pará à independência, tá falando de quando o Pará aceitou fazer parte do Brasil independente. Do Brasil como nação, tá? Mais pra frente, vocês vão entender um pouquinho por que ocorreu essa demora, tá? Mas acabou que a gente tem dois feriados de independência aqui no nosso estado. A gente tem o 7 de setembro, que é o feriado nacional. E a gente tem também o 15 de agosto, que é o feriado estadual de independência, né? De adesão do Pará à independência. Então, o período colonial amazônico, ou seja, o período em que a região amazônica foi colônia de Portugal, foi de janeiro de 1616, com a fundação da cidade de Belém, tá? E terminou em agosto de 1823, com a adesão do Pará à independência, ok? Então, olha só. Você vai fazer o seu exercício lá no seu livro, tá? As atividades que foram propostas pra você. Eu espero que você já tenha feito da aula 1, tá? Pra não ficar com atividade acumulada, certo? Então, a gente se vê nas próximas aulas. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Um grande beijo!